Olha como essa bebê acorda toda feliz, esse lelete. Quer brincar? Olha, olha. Aqui essa bonequinha. Faz carinho nela. Olha aqui para a mamãe. Olha aqui. Ei, bonitona. Ei. Oi. Oi. Existe coisa mais linda desse mundo? Não existe coisa mais linda. É, mamãe. Que calor, né, Noli? Vamos mostrar. Onde a gente está? Olha que paia bonita. Isso que a Norena está tão feliz, né? O que a Isadora está fazendo? Vamos ver. Ih, a Isadora está dormindo ainda. E o papai está no computador. Te amo, mamãe. Agora a gente vai curtir o nosso dia. Tchau. Tchau. Tchau.